E aí galera, vamos aprender a fazer a parte elétrica dessa guitarra aí? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, Corte Viva Gold 2, aí pra quem tá quebrando a cabeça com a parte elétrica aí dessa guitarra, pra tentar esplitar, captador de três fios aí, ó, ponte e braço, galera. Então, vamos nessa aí, vamos ver se a gente consegue, vou mostrar pra vocês aqui o esquemático aqui, que eu descobri, beleza galera? Então, vamos nessa? Bora aprender? Então, aqui galera, é o esquemático, vou explicar mais ou menos pra vocês aqui, né, o que são esses desenhos. Aqui é o potenciômetro de volume, é o B500K, nós temos a chave que faz a explitagem dos captadores, né, troca de, que cancela o lado da bobina. Nós temos aqui em cima acoplado, acoplado ou aclopado, acoplado na chave, nós temos um botão de tone, né, deixa eu até escrever aqui, que é o A500K. E aqui nós temos a chave de cinco posições, nós temos aqui também o humbucker da ponte, o cingo do meio e o humbucker do braço. Aqui nós temos aqui pra identificar a tinta condutiva que tem na cavidade dos captadores, ok? Aqui também eu simulei aqui também a mola do sistema, né, que também tem um terra. Nessa guitarra saiu um terra da tinta condutiva e saiu um terra das molas, beleza, galera? Então vamos puxar aqui, vou puxar aqui, vocês só vão anotando, né, o esquemático. Qualquer coisa vocês desenhem aí, né, deu um trabalho pra descobrir, né, que eu fiz a parte elétrica dessa guitarra aí. Eu comprei, ela teve um problema na chave, eu fui trocar a chave, soltei os fios e não vi qual era os fios. Aí acabou, levei pro Tchê, o cara também não conseguiu fazer. Tentei fazer, não consegui, eu deixei ela de molho um tempo, uns cinco meses, seis meses, aí falei, agora eu vou fazer a parte elétrica, eu vou pesquisar. Com o multímetro aqui, testando coisa por coisa, acabei achando. Então, caramba, tomei um susto com a gata aqui, mano. Essa gata veio me assustando. Então vamos lá, galera, vamos puxar aqui os fios. Qualquer coisa vocês tiram suas conclusões aí ao final do vídeo, tá? Então vamos nessa. Primeiramente nós vamos ligar o branco, o branco da ponte, bem no primeiro pino. O branco do meio, segundo pino. O branco do braço, terceiro pino. Beleza? Vai ficar assim, ó. O branco da ponte, primeiro pino. O branco do meio, segundo pino. O branco do braço, terceiro pino. Correto? Beleza. Agora aqui nós vamos puxar os vermelhos, né? O vermelho da ponte, ele vai lá no terceiro pino. Lá no terceiro pino. E o vermelho do braço, ele vai lá para o primeiro pino. Eu vou dar uma volta aqui, por trás aqui, para vocês verem aqui. Ele vai lá no primeiro pino, o vermelho. Nós temos aqui um terra, que já vai sair desse segundo pino, já vai ligado direto na carcaça do potenciômetro. Nós temos também um fio que vai sair aqui do quarto. Isso, do quarto. Vai lá para o potenciômetro. Lembrando que aqui é a parte do fundo, tá, galera? Dos componentes. Não é a parte que está virada para cima, é para a parte das cordas. É a parte dos fundos, beleza? O que mais nós temos aqui? Um terra que vai para o jack. Ok. E nós temos um do jack que vai no meio do potenciômetro. Aqui. Qualquer coisa é só inverter, galera, tá? Mas é isso aqui, ó. Um vai para o centro aqui, o primeiro pino do meio do potenciômetro. E o outro vai para o terra, beleza? Vamos fechar um curto aqui. Nesse primeiro pino de cá, beleza? Então, a parte primária aqui, acho que já foi ligada aqui, né? O preto do captador do meio, você vai ligar no terra. Do captador, do potenciômetro também, beleza? Um fiozinho da tinta condutiva, vocês vão puxar também para o potenciômetro. O fiozinho preto da mola, para o potenciômetro também, beleza? Agora aqui é a parte mais complicada, que é a parte do push-pull, certo? Parte de tom. De cara, você já vai puxar um daqui da primeira perninha, já vai puxar lá para o tom. Lá para a primeira perninha do tom, certo? Beleza. Vamos fechar um curto aqui, no meio. E ele vai na carcaça, aqui. Fecha curto, ligou na carcaça. Correto? De cara também, nós vamos puxar um fio daqui. Esse aqui vai lá para o terceiro pino. Terceiro pino? Isso. Nós vamos puxar ele daqui. Ó, ele vai sair desse pino. Passar por trás aqui. E vai lá... Para esse pino, certo? O outro... E esse aqui... Esse aqui do outro lado... Vai para o primeiro. Primeiro pino. Certo? Então, um vai para um captador, que seria esse primeiro pino. E o outro vai para o outro. Para o... Para o primeiro pino. Certo? Um vai para o primeiro. Qualquer coisa, só vai voltando o vídeo aí, galera. Que... Para o vídeo não ficar muito longo e tal. Agora aqui nós temos o... Nesse primeiro pino. No pino do meio aqui, ó. Do Tony. Você vai puxar aqui, ó. Vai soldar um capacitor. E ele vai na carcaça aqui, ó. Eu não sei de quanto que é esse capacitor, galera. Dá uma pesquisar. Não sei se ele é de 22PF. Ou se é MF. Ou nano... O picofaradio. O picofaradio. Eu não sei. Tá? Dá uma pesquisada aí. Então, aqui. A nossa ligação já está completa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham pego aí. Essa... Essa ligação aí. E é isso aí. Esse pino aqui, ó. Você não liga em lugar nenhum. Ele fica neutro aí. Beleza? Grande abraço para vocês. Espero que esse vídeo aqui tenha sido bem explicativo. Espero que tenha ajudado aí... Uma galera que... Talvez bateu aí também atrás desse esquemático aí. Então... É isso aí, galera. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Forte abraço. Deixa o like. Comenta e se inscreve aí.